Qualificar e modernizar a cadeia produtiva de uva e vinho da agricultura familiar. Este é o objetivo de um edital publicado esta semana, que pretende levar assistência técnica e extensão rural para 3.600 agricultores familiares da região sul. As ações vão incluir o planejamento e a execução de atividades de produção. O valor total da chamada pública é de quase 13 milhões de reais. Mais informações estão na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet.